É de tal modo doloroso ver-te fumar um cigarro, de uma forma tão elegante, subtil, inteligente, que a única coisa a fazer é correr para a estação de comboios e fugir com o teu livro, a tapar-me os olhos. Mas, por descuido, levo-te no bolso das calças e o destino torna-se subitamente uma saudade de chumbo. Não posso ser condenado por impedir que levantasses voo. Não por altruísmo, mas porque não me é permitido impedir-te de ir ser tu, maravilhosa criança. Quanto a mim, como sabes, pouco sou, mas a minha singular amante de cabelo curto, muito preto, olhos de felino, boca de mulher e corpo de sereia, é quem comanda o tempo onde vou sendo, ora rápido a arder, ora parado como gelo. A singular amante és tu, embora pudeste ser outra, se eu não o soubesse. A singular amante és tu, embora pudeste ser outra, se eu não o soubesse. Amém.